Gente, mesmo com um cenário desafiador, né, por causa das dificuldades impostas pela pandemia, alguns setores da economia superaram as expectativas em 2020 e seguem otimistas no ano que se inicia, né, 2021. Vamos ver aqui a reportagem. Aos poucos, a confiança na economia está sendo retomada. Uma pesquisa do Índice de Confiança do Empresário Industrial apontou 62,6 pontos em dezembro. Apesar do recuo de 1,3 ponto, se comparado a novembro, a primeira queda em oito meses, o indicador registra que a confiança elevada dos empresários tem se mantido, especialmente pela expansão da demanda interna. A produção industrial vem subindo mês após mês. Retrato da recuperação econômica. Boa parte dela baseada nas medidas de estímulo econômico feitas pelo governo federal. E também frutos da redução da taxa de juros e do aumento da taxa cambial, ou seja, da desvalorização do real. Por causa da pandemia, a maioria das pessoas sofreu os efeitos da crise econômica. Diferentemente da construção civil, que seguiu na contramão de direção e apresentou um grande crescimento. As obras não param. Newton é advogado de uma construtora que está com dois grandes empreendimentos a serem entregues, um para o final deste ano e outro para o fim do ano que vem. Boa parte dos apartamentos já foi vendida. Havia uma obscuridade do que poderia acontecer durante o período de 2020 no setor da construção civil, mas no decorrer disso tudo, no clareamento do dia a dia, veio demonstrar até crescimentos. Então podemos afirmar em dezembro de 2020 que a construção civil no mercado brasileiro cresceu em torno de 5,6%. E em Minas Gerais cresceu 6,5%. Agora, a perspectiva para 2021 é de mais crescimento, sim, na faixa de 4%, que nós estamos esperando de acordo com o sindicato e a indústria no segmento da construção civil. Este professor e especialista em gestão explica que a construção civil e a tecnologia tiveram bons índices e devem continuar avançando. A perspectiva é de que esses setores em específico, a gente possa estar migrando para ele e fazendo crescimento, juntamente com possíveis linhas de crédito que o governo venha abrir, é o que vai acabar estimulando o mercado. Para 2021, a projeção de crescimento do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, é de 4%. No ano passado, houve redução de 4,3% na comparação com 2019, segundo a Confederação Nacional das Indústrias. Como muitos setores ainda estão se recuperando, especialistas afirmam que mesmo com a expectativa de crescimento, é hora de compensar os meses que não foram tão bons. É como se eu vivesse a economia da minha casa, eu vivesse janeiro, fevereiro e março sempre no vermelho, abril o resultado é positivo, mas eu tenho que lembrar que eu tenho 3 meses que eu fiquei no negativo, então eu não vou fazer festa ainda em abril, porque eu tenho que compensar esses meses. Reformas! Reformas! Governo Federal, reformas! Mudaram lá a Câmara, Senado, será que agora vai? Reformas! Reformas! Fazendo as reformas, esse país vai! Negócio que os políticos que lá estão, não querem muito que o país anda, não, eles querem viver na promessa.